Todos com um único propósito, escolher o uniforme escolar para o ano letivo de 2017. O evento contou com a presença de educadores, pais e principalmente crianças da educação infantil do município que estudam no Jardim de Infância Santa Rita, Sossego da Mamãe, Cresce Tia Bang e Jardim de Infância Tia Naná. Esse evento, nós estamos muito felizes em estar realizando esse evento junto com a Secretaria de Educação. Então, realmente é um evento inédito, onde as nossas crianças têm voz e vez de escolher o fardamento delas que vai servir para o ano todo. O processo de escolha foi muito democrático. Os alunos tiveram a oportunidade de escolher entre duas opções. A primeira da cor azul, com detalhe vermelho. Já a segunda também da cor azul, só que com detalhe branco. Seguindo a votação, a preferida dos alunos foi a azul, com detalhe branco. A primeira da cor azul, com detalhe branco, com detalhe branco, com detalhe branco, com detalhe branco. Então, vamos aplaudir que a parte escolheu foi essa. Muito bem. Professor, qual a importância de democratizar a escolha do fardamento escolar desses alunos? Acho que é importante porque a gente começa a exercitar no aluno a luta por seus direitos. Quando nós falamos de escola democrática, de processo educativo democrático, e fazemos as coisas centralizadas, nós não estamos ensinando nada para a criança. Então, quando a gente chama a criança para discutir sobre algo que é de interesse deles, então você está exercitando a democracia, exercitando os direitos. E esse evento de hoje é exatamente isso, fazer com que a criança aprenda a vivenciar os valores da luta por seus direitos. Isso ocorre aqui, mas tem também que ocorrer na escola, na família. É um passo importante que a secretaria está dando quando traz as crianças para discutir a escolha da sua farda. Os pais estiveram acompanhando a evolução dos filhos de perto. Você como professora e mãe de aluno, como é que você avalia esse momento hoje? Bom dia. Eu avalio esse momento como um momento ímpar no município de Santa Rita. Porque nunca havia acontecido onde as crianças têm a oportunidade de escolher o uniforme que eles vão usar durante o ano. Isso é muito gratificante. Eu como mãe me sinto realizada de ter esse momento, porque às vezes a mãe não está satisfeita, até mesmo a criança já grandinha, em relação ao uniforme. Não gostou de um detalhe, uma cor. E hoje não. Eles estão tendo o direito de escolha. Isso é muito bom para o município. Só tem a crescer. O secretário de Educação do município também se fez presente. Na verdade, o que nós buscamos é transformar o ambiente escolar cada vez mais num ambiente de prazer, de se estar presente nesse ambiente, facilitando o processo de ensino e aprendizagem. De maneira que nós optamos para que as famílias e as próprias crianças pudessem opinar naquilo em que se desenvolve o valor estético do uniforme e que poderia proporcionar, portanto, o maior prazer à criança ao estar utilizando esse uniforme. Ao final, foi servido o lanche à garotada. E aí E aí E aí E aí